E olha só, nós abrimos esta edição falando sobre uma operação da Polícia Federal de Rio Preto que cumpre um mandado de busca e apreensão de documentos no gabinete do vereador Francisco Júnior. A polícia investiga um esquema de desvio do auxílio atleta na cidade e também compra de votos. A repórter Carla Esquizata acompanha tudo isso desde o comecinho da manhã e ao vivo tem as informações pra gente. Oi Carla, bom dia. Oi Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Os policiais ficaram por mais de uma hora no gabinete do vereador Francisco Júnior do DEM. Eles recolheram vários documentos e todo esse material foi levado até a sede da Polícia Federal aqui em Rio Preto. O vereador está sendo investigado por dois inquéritos. Além de compra de votos, Júnior teria sido um dos responsáveis pelo desvio do pagamento do Bolsa Atleta. Ele era o secretário de esportes na gestão do ex-prefeito Valdomiro Lopes. Há indícios de que pessoas que não fazem parte do setor de esportes teriam recebido valores de até R$ 2 mil por mês. Além da Polícia Federal, a Câmara, Ministério Público e o Tribunal de Contas investigam essas irregularidades. Só lembrando, Casa Grande, que outros três vereadores também estão sendo investigados por suposta compra de votos, viu? Eu volto com você. Tá certo Carla, obrigada pela participação. Qualquer novidade sobre esse caso, a Polícia Federal ainda não trouxe todos os detalhes. Então qualquer informação nova você volta para trazer para a gente aqui na primeira edição do nosso SBT Interior. Ou se não, na segunda edição a Carla prepara uma reportagem para a gente com todas as informações para você aí de casa. Obrigado e um bom dia para você, Carla.